Aí, é o baile dos Vigarista A fonte dos Mandela hein Mec, mec, caspianha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Mec, mec, caspianha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Na onda da maconha Na onda da maconha Já tu tá pué, fica suave Já tu tá pué, fica suave Já é, Vigarista vai Já não pude nessa porra Irã Já calma, mané O Vigarista não irá bater agora Mais em cima Em 3 2 3 3 4 5 3 6 5 6 8 9 10 11 11 11 11 12 13 14 14 Hoje eu vou foder na onda da maconha Hoje eu vou foder na onda da maconha Hoje eu vou foder na onda da maconha Ae, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein?